Olá, começa agora o programa Boa Vontade, entrevista. Estamos no estúdio São Puro, na capital paulista, e vamos conversar com a cantora e compositora Izzy Gordon. Izzy, seja muito bem-vinda e é um prazer recebê-la. Muito obrigada, o prazer é meu estar aqui com você. Izzy, a gente começa o nosso bate-papo de hoje em clima de alegria, de solidariedade. Você esteve no conjunto educacional Boa Vontade. Conta pra gente como que foi. Foi maravilhoso, né? Recebi um presente, mas não um presente, né? Porque as crianças cantaram, né? Fizeram uma coisa muito linda, mas conhecer foi um presente, conhecer, sabe, mais a fundo o trabalho, me deixou muito emocionada mesmo, assim, que presente, que legal. E você fez assim, o mundo tem, sabe aquela sensação, o mundo tem conserto, né? Muito bom mesmo, que alegria, viu? Que bom, a gente vai falar um pouquinho então da sua trajetória, da sua carreira, e desde sempre, né, desde a infância, você teve dentro de casa grandes influências musicais, o seu pai, Dave Gordon, você é sobrinha também da Dolores Duran. Como que começou o seu gosto pela música? Assim, a gente, quando nasce assim numa família, você nem sabe assim quando começou, né? A gente já tá, já nasce, tá ali envolvido, né? Desde o útero da mãe, a gente tá com certeza ouvindo boas músicas, graças a Deus. E só que eu não tinha, eu tinha, a minha timidez era muito grande, então eu não me imaginava artista, eu adorava, né, ver os artistas, adorava ver, ouvir meu pai e minha mãe comentando de música, os artistas que meu pai trazia em casa, né? Convivi com muitos artistas, né? De repente, acordava no meio da madrugada, via a Rita Lee, os Mutantes, via o Simonal, o Tim Maia, Jair Rodrigues, eu passava as tardes na casa, né? Porque meu pai era muito amigo, né? Passava as tardes na casa dele. Então, assim, muito envolvida com música, mas assim, achando muito legal como, sabe, uma espectadora, adorava ficar assistindo tudo isso. Sentia a vontade de ser uma cantora, foi depois dos 21 anos, eu já tinha meus dois filhos e aí resolvi mesmo e foi uma, foi uma, assim, a música que me pegou, porque eu senti essa grande necessidade e também numa responsabilidade de que já que Deus me deu um dom, porque eu gostava muito de cantar, eu não podia deixar comigo. Então, isso também me motivou, né, aí que fez até vencer a timidez, né, em si. Aí que você entendeu que você seguiria uma profissão na área da música. Na música, tanto que, graças a Deus, sustentei, né, pude educar meus filhos com a música. E quais músicas que te marcaram nesse início, quais os cantores que te marcaram? Olha, muitos! Tanto que eu tenho até um ecletismo, né, no meu trabalho, mas, assim, de começo, eu sempre gostei muito, né, que uma coisa que eu gostei, eu gostava muito quando eu era pequena e até hoje eu gosto muito do Tim Maia, né, ele cantando, ele como compositor, né, aquela coisa do ser completo, eu acho muito legal, né, então eu sempre gostei muito, assim, então eu tenho, além, claro, né, da minha família, do meu pai, David Gordon e tal, minha mãe também que cantava, né, mas eu gostava muito do Tim Maia, assim, eu gosto muito do Tim Maia. Quer cantar uma música, dá uma palhinha pra gente, dessa que vem na sua mente, que marcou, né, esse seu início de carreira? Ah, eu conto uma música que, de repente, tem um final feliz, né, porque ele sabia, o Tim Maia é interessante porque ele sabia transformar, né, aquela dor dele, eu acho muito interessante isso, o compositor, transformar aquilo em música, né, que a ideia é essa. Então é, de repente, a dor de esperar terminou, e o amor veio enfim, eu que sempre sonhei, mas não acreditei muito em mim, vi o tempo passar, o inverno chegar, Uma vez, mas dessa vez, todo pranto sumiu, um encanto surgiu, meu amor Você é mais do que sei, é mais que pensei, é mais que eu esperava, baby Você é algo assim, é tudo pra mim, é como eu sonhava, baby Sou feliz, agora não, não vá, embora não Ah, que lindo! Eu sabia que tom ia começar, mas foi pela emoção. Você falou um pouco que na sua casa, né, você ali encontrava com vários cantores, dessa versatilidade, né, que você sempre conviveu. Você acha que essa versatilidade hoje é uma característica do seu trabalho? É, exatamente, e assim, eu sinto que eu não posso perder aquela oportunidade de fazer isso, e viajar também, como uma cantora, eu brinco, eu gosto de fazer uma brincadeirinha, né, de ser uma intérprete, uma atriz, eu preciso, sabe, desempenhar vários papéis, eu sinto essa necessidade na música. Até pra compor eu fico, demoro muito, porque na letra, na música vem fácil, a letra é por causa disso, porque eu preciso, sabe, buscar ali, buscar aquele elemento, eu não posso perder aquele, aí fico. Agora, de estilos preferidos, o jazz e o soul são seus estilos preferidos? Sim, os preferidos são. E jogar isso na música brasileira. Ah, canta pra gente, então, mais um trechinho dessas músicas. Ah, dessas músicas. Ah, eu tenho um que eu acho interessante, eu conheci no meu terceiro disco que eu gravei, um trabalho da Alice Brandão, uma música dela, né, e eu pude gravar, e eu acho muito lindo, e ela é jazzística cantando. Que coisa, Alice Brandão, que falam de ser uma cantora de samba, compositora, e achei interessante isso, e eu vou... É. Gosto mais do mês de março, mas você prefere agosto. Questão de gosto, questão de gosto, questão de gosto. Para mim ele tem cara, para você ele tem rosto. Questão de gosto, questão de gosto, questão de gosto. Questão de gosto, eis a questão. Saber o sim, haver o não. Questão de discussão, nem sei quem tem razão, se quem dá no pé ou se quem dá a mão. Questão de gosto, questão de gosto, questão de gosto. Questão de gosto, questão de gosto, questão de gosto. Ai, que ótimo. Ainda falando desses grandes nomes, né, você teve aí momentos importantes na sua carreira, né, com grandes artistas também internacionais. Fala um pouquinho dessas experiências que você teve. Uma experiência, sim, que parece que é uma continuidade do que eu vivia em casa, né, que era no meio da madrugada e de repente aparecia. E parece que a vida é uma continuidade, né, assim, na verdade, o que eu pude refletir sobre a minha vida. E pude fazer o meu show. De repente, sempre, assim, eu estava lançando o meu primeiro disco, a homenagem a Dolores Duran, eu pude fazer um show, né, um show privado, assim, um show muito especial para o Bonovox. Na verdade, o grupo U2. E ele chegou nesse show, eu pude fazer, né, depois de uma apresentação deles aqui, ele chegou com o Quincy Jones. Então, assim, um presente atrás de outro e eu pude fazer o meu show e ainda dar, né, poder presenteá-lo com o meu disco e saber que ele segurar uma pessoa que, assim, que eu tenho, né, uma... É o meu ídolo, né, como que eu tenho como referência de trabalho, tanto o Bonovox e o Quincy Jones. E depois, mais uma vez, eu pude fazer um show, um segundo show, para um grande, né, o Paul McCartney, estava lançando o meu segundo disco e, da mesma forma, né, ele podendo dar o meu disco, o meu trabalho, né, meu segundo trabalho, apostando, na verdade, era o meu disco autoral, né, que isso foi muito importante para mim. Então, isso aí foi um grande presente e a naturalidade, de repente, está ali, né, perto, pude cantar com ele também, né, ele cantou comigo, pediu licença, posso cantar, né, era um show também, a noiva dele estava junto, aí ele falou, eu quero homenagear esse show para a minha noiva e tal, um show privado. Então, foi, assim, maravilhoso, né, então, uma experiência, assim, que até hoje ainda fico, né, ainda estou no encanto. Então, tá, a gente continua daqui a pouquinho o nosso bate-papo, hoje a gente conversa com o Easy Gordon e a gente vai em um breve intervalo e voltamos já. Estamos de volta com o programa Boa Vontade, entrevista, no estúdio São Puro, na Capital Paulista, hoje conversando com o Easy Gordon, contando um pouco da sua trajetória e desses desafios que você enfrentou aí na sua carreira, né, você foi mãe muito jovem, como que foi administrar isso, né, a maternidade e a carreira musical? É uma loucura, né, a gente fala, eu estava conversando até um pouquinho antes com as meninas aqui fora, sobre empoderamento, a gente já é empoderada e nem sabe, nem me dê conta, né, porque, como chama, nós somos multitarefadas, né, e foi uma loucura, aquela coisa de tentar a carreira, mas ainda trabalhando em outros lugares ou fazendo outros trabalhos que eu pudesse ter um horário elástico a partir de que eu resolvi ser, né, a cantora, então tinha que escolher um trabalho, mas também com a responsabilidade de criar meus filhos, né, de sustentá-los, né, e isso é legítimo. E amor, e continuo trabalhando, né, é tão digno, né, porque todos falam, mas qual é a sua outra profissão, né? Você, ah, você canta, e qual é o seu trabalho, qual é a sua profissão mesmo, né? E não, graças a Deus, com a responsabilidade, mas foi com esse meu trabalho e sendo feliz que eu pude, nada é perfeito, né, mas que eu pude sustentá-los, então foi essa loucura de esticar o horário, eles têm assim, falar, estúdio, não, hoje eu não quero entrar em estúdio, porque eles ficavam ou esperando no estúdio, ou esperando na porta da escola, a mãe buscar, é aquela que não tem, né, a gente não tem o horário certo, tudo, mas, sabe, sobrevivemos, eles cresceram, e hoje eu já sou avó, né, então, é muito, assim, foi muito bom, mas eu tinha mesmo essa necessidade de me realizar profissionalmente, né, e passar isso, né, eu acho que, na verdade, como mãe, né, exemplo, né, o exemplo de ser feliz, exemplo também de trabalho, de tudo, porque é, até hoje, né, muito trabalhoso, né, a minha profissão é muito, é muito trabalhosa como todas, né, mas é legal passar isso, que a gente pensa, não, está tudo bem, né, hoje está bem, você passou o dia, né, como um banho de espuma, e não é essa, né, não é todo esse glamour, né. Essa felicidade que você encarou esses desafios, e que hoje você encara e leva a sua carreira, também está muito presente nas suas obras, a luta pelas causas, né, você defende uma série de bandeiras, inclusive a do empoderamento, e em 2012 você participou da gravação da música Grande Família e Humanidade, é uma produção do LBV Cultural, que destacou justamente um debate dos jovens sobre temas vencendo o preconceito, a vivência fraterna entre as pessoas, como que foi para você participar dessa música? Nossa, maravilhoso, assim, é uma continuidade ao que eu penso, o que a minha música pode atingir, que é da pessoa mesmo se poder se inspirar, poder acreditar que tem, né, que o mundo, tem pessoas trabalhando, né, o mundo é o que é, mas na verdade se a gente focar nesse lado de que tem muita gente trabalhando, muita gente do lado do, não vou dizer que é o bem, o mal, não, sabe, trabalhando mesmo, eu acho que é isso, então deu uma força a mais até ao meu trabalho, é o que eu gostaria de passar cada vez mais, então foi muito importante mesmo. Para você, qual que é o papel da classe artística na defesa de causas como essa? É, eu acho muito importante, porque a gente está, nossa, é um trabalho que, o que diferencia é que a gente está muito em evidência, então nós temos uma grande responsabilidade sim, né, então eu acho que todas as causas que a gente é convidado, né, porque às vezes a gente não, eu fico tão feliz que, ah, apareceu um convite, né, não só a gente se disponibilizar, porque às vezes está tão na correria da nossa rotina da casa, de tudo, e às vezes você não lembra de ir também e se oferecer, então quando vem um convite, ai, que legal, que bom, e correr mesmo, sabe, para trabalhar, para atender, porque isso acaba voltando para você, né, a gente acha que é lá, não é, é uma coisa que, sabe, é de troca, né, então eu acho muito importante mesmo, a classe é uma grande responsabilidade, eu acho que até maior sim, por a gente estar em evidência, né. A LBV acredita na música como ferramenta de desenvolvimento social, de mobilização, para você, como que isso se aplica? Pois é, poderia ser, na verdade, ela precisa ser mais aplicada, né, porque, no geral, ainda, né, ainda está muito voltada a um lazer, assim, sim, é uma coisa assim, é, exatamente, muito entretenimento, muito, mas é o meu ver, não é uma coisa, não é uma crítica, eu acho que poderia estar, mas graças a Deus, bem lembrado, que nós temos as redes, né, a internet está aí, a gente pode divulgar melhor o trabalho, e a pessoa pode escolher mais, né, antigamente só tinha a TV, né, a TV e o rádio, e era aquela coisa editada, então, falta a gente aplicar mais, porque sempre o que está mais em evidência é aquela coisa mesmo, parece vazia, né, é bom se distrair, é bom, às vezes, pegar um filme, né, um besteirol uma tarde, né, você vai lá, vou assistir esse besteirol, vou comer pipoca e pronto, um momento, mas está demais, né, eu acho que poderia estar mais efetivo, né, eu sinto essa necessidade, né, da música estar mais efetiva em causas, né, porque as coisas estão acontecendo, né, todos os dias, né, todas, é diminuto, né, até a violência contra a mulher, não sei quantos segundos, né, uma mulher é agredida, então, estão coisas muito sérias acontecendo, que, ah, não, né, não esquecer, não é ser chato, né, mas precisa ser mais efetivo um pouco. A música sendo, assim, meio de expressar, né, de defender causas, o que é que te inspira, o que é que mais te motiva a compor? Olha, apesar de que o meu trabalho, eu não sou direta a falar de uma violência, eu gosto até mais de falar sobre isso, mas na minha música, eu gosto de mostrar sempre o lado da luz, o lado que você pode alcançar, um lado que você, é para você acordar e se inspirar de manhã, poxa, olha que legal isso aqui, eu penso assim, então, o meu trabalho é nesse sentido. É, é esse lado mesmo, de elucidar as pessoas, de mostrar que tem um caminho que você pode se informar mais, que você pode acreditar mais, né, nas coisas, né, que você tem força, né, que você tem uma força interior. Eu queria, eu quero ainda muito, né, que a minha música seja assim, nesse sentido, que a pessoa sabe que você tem a sua força interior, que você pode acreditar, que se inspire até um modo de eu cantar, não só na, né, numa letra ou numa melodia que eu possa compor, mas até no timbre, né, eu tento, eu tenho esse desejo na hora que eu estou, que eu estou cantando. É um pouco até espiritual, mas é nesse sentido, sim. Dessa forma, que músicas, que artistas falaram para você, te inspiraram? É, resolvi ser cantora quando ouvi uma música do Steve Wonder, né, e é uma música que chamava Ribbon in the Sky. Ele sendo cego, imaginar, né, uma fita no céu, uma fita colorida, uma fita brilhante. Isso, ouvindo isso, eu falei, nossa, que coisa boa que está fazendo em mim. Aí, realmente, nasceu em mim a cantora e a coragem, né, de ir para um palco, né, e mostrar o dom que Deus me deu. Yes, a Ribbon in the Sky, a Ribbon in the Sky, a Ribbon in the Sky for love. Oh, 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 oh... Da, 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 da... Da, da, da... And I reborn in the sky For love E isso, depois eu soube que ele realmente Ele também defende causas maravilhosas O Steve Wonder Ele é um dos artistas que me inspiram E aqui eu gosto de um compositor Que é um bom cantor também Que passa uma coisa interessante para mim Que eu gosto muito Eu sou muito fã atualmente do Lenine Coisas até simples Está cansada, senta São coisas simples Porque a vida também é muito simples Parece muito complicada Mas mesmo se a gente conservar o simples As coisas acontecem É só deixar as coisas acontecerem Não atrapalhar a vida Eu falo, não posso atrapalhar a Deus Às vezes eu brinco Que eu não atrapalho a Deus em mim hoje Então é isso Eu tenho esses dois artistas Dois compositores, cantores Que eu gosto muito São compositores Tem essa coisa De estar um pouco completo dentro da música A gente quer ouvir você mais uma vez Cantar Ah, sim Tenho a minha música Do meu novo EP Eu ainda estou Eu fiz Eu mexi tanto na letra Que às vezes eu esqueço um pouquinho Mas acho que eu vou ler Que chama Luzia Né? E praticamente de primeira mão aqui Para você Que bom Luzia Um encanto, uma luz irradia Tem também um encanto e magia Faz assim com seu jeito de olhar E amar Luzia Que linda isso A gente agradece muito a sua participação Muito obrigada Em nome da Boa Vontade TV Sinta-se à vontade sempre Que bom Obrigada E no clima da música Grande Família e Humanidade Que a gente encerra a entrevista de hoje Unidos somos Na Boa Vontade A grande família Família e Humanidade Música 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 Música